Opa, antes de começar o vídeo aqui né, vamos falar da nossa antena hoje penetra, aí tem uma, vou explicar a antena como que ela é né, a construção, e depois vamos ter um vídeo aí de alguns amigos radioamadores já operando ela aí, tá bom? No caso aí nosso amigo aí o PU2 UTX, é Papa Uniforme 2 Uniforme Tango X-Ray. Muito obrigado aí Alberto, aí ele fez umas chamadas de HT, depois passou para a Rádio Móvel aí, tá bom? Só que ele tá numa zona de buraco aí, mas ainda bem que tá chegando bem aí. Valeu aí, um abraço e bom vídeo para todo mundo aí, vai ter a explicação da antena, depois umas chamadas de rádio aí. Abraço para todo mundo aí. Olá, bem-vindos ao canal aqui, muito obrigado por seguir nosso canal aqui, deixe seus comentários aí, de onde você ouve a gente aí, vê os nossos vídeos e que rádio que opera aqui. Temos uma antena aqui que suporta até 200 watts né, uma antena dual band, é um efeito guarda-chuva, ó, meu conector aqui ó, e ela tem próximo de 90 centímetros, é uma antena dual band, tecnologia nossa aqui né, ela se chama penetra, porque penetra em qualquer lugar e recebe sinal de qualquer lugar. Esse cabo aqui a gente tá ligando ele no HT aqui também, pra fazer um teste né, um HT com 1 watt. Então antena aqui ó, cano de PVC, tecnologia nossa dual band tá, vai com suporte de aço, aqui ó, de aço zincado, base de alumínio e vai adaptado aqui pra você ligar no aço de TV ó. Aí você coloca a altura que você quiser. Estamos aqui baixo, mas o terreno é alto aqui né, que é o lado de diadema aqui, represa Billings. E esse cabo aqui tá com um cabo de 20 metros né, tá aqui ó, ligado num rádio aqui ó, 9R Plus com 1 watt hein, a gente vai ver aqui a potência ó, TX Power ó, 1 watt. Aceitei né ó, 1 watt, dou um exit, e tô acionando duas repetidoras com 1 watt, aqui tem um outro HT ó, esse aqui é o 9R Plus, ligado na nossa antena aqui também dual band tá, pra você ter ideia de onde eu tô aqui, ele tá com 10 watts e não consigo acionar a repetidora. Esse tá com 1 watt, vamos ver hein ó, vou apertar o PDT na primeira repetidora, assim em subtom ó, conectou ó, tá vendo ó, esse aqui é um rádio tipo o pai de santo, ele recebe mais um, aciona a repetidora pela distância, e aqui vamos tocar de frequência ó, se eu trocar outra repetidora ó, essa tá com subtom né, já foi gravado ó, e ele também recebe ó, talvez se tivesse um terreno mais alto eu consiga acionar a repetidora, e essa repetidora debaixo da Rancho da Amizade, ele até aciona aqui em combate daqui da região, mas a outra aqui não sei onde ela está, sem chance, tá bom? Ó, aciona novamente, e ó, vou sair dela aqui agora, e o pessoal começa a me xingar aqui, muito legal né, então, se você precisa de uma antena dual band, temos duas versões tá, temos a pra ligar diretamente no HT aqui, e temos nossas versões para uso fixo, aliás, na verdade são quatro versões de antenas tá, essa tá, essa tá ligada a nossa antena nova penetra, que é essa daqui ó, a gente vende bastante, tem outra mais compacta aqui, que é uma dual band também, mas aí é outro vídeo, outra história, tá ó, somos uma empresa de engenharia, projeto 100% nacional aqui tá ó, também com protetor de água aqui, ela vai com a haste aqui, pra completar a dual band, ela responde VHF e OHF, um abraço e muito obrigado hein, estamos juntos aí, valeu. Positivo, companheiro, boa noite, um abraço, se caia pela oportunidade, por aqui é Papo Uniforme 2, Uniforme Tango XG, no QRI Alberto, eu quero base portátil aqui por Osasco, em São Paulo, fazendo um teste de equipamento aqui de antena, uma antena projetada pelo meu amigo engenheiro de telecomunicações expedito da Sergtec, acabo ouvindo vocês aqui, tomem a liberdade de adentrar, pra verificar aí o funcionamento da antena, ok? Positivo, 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 P2 UTX, né, aí por Osasco, hein, seja bem-vindo, Positivo, boa noite, viu, 473, hein, é, eu nem entendi a marca da tua antena aí, rapaz, que você tá projetado aí por um amigo seu aí, é, que tipo de antena que é, depois você comenta, hein, é, é uma antena base, né, essa é a base aí, eu tô operando portátil, tô com o HTzinho aqui, 16 canais da Palfing, tá com 3 watts, eu tô acionando a repetidora de gás, que tá linkada aí com vocês, com a cantaria, tá bom? Eu vou deixar lá com o César, né, pra te complementar aí, tá bom? Ok, Positivo, 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 Mike, Oscar, Mike, boa noite pra vocês dois, obrigado pela atenção, agora voltei pra, voltei para o base aqui, ver se melhorou. A base já dá uma potência maior, você está em Osasco, Osasco com relação a Catareira, eu acho que a traca é fácil, você recebe ela com o sinal cheio aí, e qual potência você está usando aí? Positivo, P2 Mike, P2 UTX, agora eu estou operando com 15 watts, anteriormente eu estava operando com a potência do HT, acho que devia estar dando uns 3, 4 watts, tá bom? Acho que agora fica mais presente o áudio aí para vocês, né, ok? Estou operando com uma antena, ela se chama, é um projeto novo do meu amigo Expedito, da CERGTEC, é uma empresa nacional, Meu amigo tem 11 anos de experiência e projetou essa antena baseada nas antenas norte-americanas chamadas CellWave, uma antena especial aqui, a gente está fazendo os primeiros testes aí em primeira mão, positivo, P2 Mike, Oscar Mike, P2 UTX, então... Um ok, TKS, um uniforme 2, uniforme 2, um xingu de retorno, primeiramente também agradecendo aos mantenedores, Eu tive a oportunidade de manter aí essa belíssima repetitura que chega muito forte aqui para mim, eu me encontro aqui numa localidade de baixa altitude aqui em Osasco, mas muito satisfeito, o HL tem me trazido grandes alegrias aí de volta, né, Voltando no rádio também, depois de muitos anos, e aí estava em busca, pensando o sistema irradiante, E aí veio a proposta desse meu amigo, que é de um amigo pessoal também, E eu achei muito interessante, assim, a questão do desenvolvimento de um produto genuinamente nacional, Com alta tecnologia, né, com empenho, com pesquisa, desenvolvimento, análise, né, Ele é muito criterioso com a pesquisa, com a análise do produto, né, Ela é uma antena toda blindada, não entra água, pequena, fácil de instalar, Ele fez uma tiragem que já esgotou, Então vale a pena, assim, eu acho que tudo que é bom tem que ser falado, né, Ainda mais para o nosso hobby, ainda mais nesses tempos, né, Que a indústria nacional tem que ser valorizada, Eu acho que tudo que é bom deve ser falado, né, Ok? P.O.2, Mike e Oscar Mike. A palavra é P.O.2, UTX. Boa noite, amigos, Papo Uniforme 2, Oscar Quebec Delta, me copiam? P.O.2, Oscar Quebec Delta, boa noite, P.O.2, UTX, boas companhias aí, ok? Só despedir, obrigado a você, César, obrigado a você, Maurício, pela contestação, É um prazer falar com vocês, também tô de volta no rádio, depois de muitos anos aí, Fico muito em escuta, porque trabalho bastante aqui, mas, de vez em quando voltei a adentrar, Depois que instalei a antena nova aqui, é melhor ainda, ok? Vou só receber, P.O.2, Oscar Quebec Delta, a palavra, P.O.2, UTX. Nova do meu amigo engenheiro, Doutor Expedito da SergTech, Modelo da antena é a P.Net, vamos ver como é que eu transfero o áudio, Papo Uniforme 2, Uniforme, T.M. 1, Alberto Barra de Osasco, Vamos ver se o autor da antena consegue meu vídeo, ok? Doutor Expedito da SergTech, Doutor Expedito da SergTech, Doutor Expedito da SergTech, E aí 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 E aí